Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para trazer os meus top 3 temas de redação para o Enem 2019. Eu já fiz um vídeo com os meus 10 mais 1, mas esses 3 são as minhas principais apostas. Eu vou dar algumas justificativas e levantar alguns pontos que seriam interessantes a gente abordar e porque eu acho que são temas tão fortes, certo? O tema número 1 é educação. Sim, é educação no século XXI, a educação à distância, escola sem partido, é uma temática, né? Se a gente pensar na tecnologia sendo aplicada à educação, ela tem modificado, melhorado e trazido melhores formas de apresentação de conteúdo, de trabalho de conteúdo dentro da sala de aula, principalmente para tornar esse ambiente um ambiente mais atrativo e mais favorável, né? A gente teve a reforma do ensino médio, a gente está tendo um processo de mudanças das políticas educacionais, a gente está tendo a possibilidade de, quiçá, ser possível adotar a educação domiciliar aqui no Brasil. Então, são muitos pontos relacionados à educação, né? Principalmente levando em consideração o novo governo, que faz a educação um tema muito forte para ser abordado esse ano. Então, eu pegaria cada um desses tópicos que eu trouxe aqui, tem um vídeo, inclusive, eu já discuti esse tema aqui no canal, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para vocês, mas eu anotaria cada um desses tópicos que eu falei e pesquisaria melhor, porque são características específicas de uma educação para o século XXI, ok? Inclusive, a gente poderia pensar em formas novas de avaliação, em disciplinas novas para dentro do ambiente escolar, se for um de educação no século XXI, a gente tem que pensar em evolução, em mudanças, em melhorias. E, claro, trazer a educação à distância para esse cenário, que, inclusive, poderia ser abordado de forma diferente, né? A gente poderia falar de educação à distância prós e contras, por exemplo, porque facilita, diminui as distâncias, barateia o ensino, né? Principalmente pensando em cursos técnicos, cursos superiores, aí pós, cursos de pós-graduação. Mas a gente pensa nos contras, né? Que aí a gente vai estar falando de questão de qualidade de ensino, a qualidade dos cursos, faculdades e instituições clandestinas, né? Que fazem o aluno pagar todo o curso e, ao final, o aluno não recebe o diploma, né? E a qualificação, reconhecimento pelo tempo de estudo, o menor tempo, nem todos os cursos é possível fazer à distância. Então, tem características de prós e contras que daria, sim, para a gente fazer uma abordagem. O tema número 2 é um tema que eu desenterrei porque soa coerente para mim, é atual e é um grande problema social aqui no Brasil, que é a mobilidade urbana. Tanto pensando no aspecto de transporte público, né? Que o Brasil inteiro, ele enfrenta problemas com o trânsito, né? Com o tráfego, tráfego, com o tráfego. É sempre um trava-língua. Com o tráfego, né? E a gente pensando em transporte, a gente não pode pensar apenas em transporte público. A gente pensa na qualidade das vias e rodovias. A gente pensa, né, na falta de planejamento urbano que existe nos nossos grandes centros urbanos. A gente pensa também na questão dos outros moldais. Então, as bicicletas e as ciclofaixas e outras alternativas de transporte, né? No excesso de carros no meio da rua. A gente pode pensar na poluição, se for pensar na questão de sustentabilidade. A questão da poluição dos automóveis. A questão da utilização de combustíveis com fontes não renováveis. Então, o problema ainda é muito maior do que isso. E a gente pensando, é claro, no excesso de carros nas vias e rodovias. Na facilidade que tivemos nos últimos 10 anos de você adquirir o seu próprio carro, né? O transporte particular. Que, no geral, é uma fuga do transporte público que não funciona aqui no Brasil. Então, percebe que tem muitas alternativas e possibilidades de abordagem. E a gente pode, inclusive, comparar com países de primeiro mundo que tem o transporte público como ponto forte, né? A gente pensar em Paris, por exemplo, é um lugar em que as pessoas utilizam muito o metrô. Porque funciona. E ali no Brasil, né, a gente, na verdade, tem três. Nem tanto o metrô. E, ainda assim, é um tipo de transporte que parece não funcionar muito bem pela sua falta de planejamento. A gente pode falar também das tarifas, cara. Então, o transporte público vai além da desorganização e da má qualidade. Mas das tarifas que não condizem com o serviço oferecido. Então, a gente percebe que transporte público é evidente, é forte, é atual. E sim, teria muitas chances, muitas, muitas chances de cair. E o meu top 3 tem muitos outros temas, né? Eu poderia citar índios, poderia citar maus-tratos contra animais. Que ainda é um tema que eu acho extremamente forte. Mas é muito parecido, quando eu falei da questão da inclusão social e caiu a questão dos surdos. É muito parecido com o meu desejo naquela época, né? Seria muito interessante abordar a questão dos animais. Não é o meu top, não é o meu 3. Não é o meu tema número 3. Mas é um tema que eu sugeriria que vocês estudassem. Então, não tá no top 3, mas faz de conta que tá na lista de temas importantes. E eu já discuti maus-tratos contra animais aqui no canal Inteligente no YouTube. Eu vou deixar um linkzinho pra vocês de todos os temas que eu já discuti. Só pra facilitar a vida de vocês. Todos os temas que eu já discuti, vou deixar aqui embaixo. Mas o tema número 3 vai ser sim, meio ambiente. E quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em vários aspectos. A gente pode falar não só na questão ecológica. A gente não pode ser tão óbvio e falar apenas nos desastres. Não que seja coisa pequena, né? Mas nos desastres ambientais que tem acontecido nos últimos tempos. São momentos de barragens. A gente pode pensar em Mariana, Brumadinho e muitas outras. Como reflexo da falta de cuidado com o meio ambiente. Principalmente por parte de grandes empresas. Certo? Então, essa falta de pensamento sustentável. Falta de pensamento da preservação do meio ambiente. Falta de pensamento em todos os aspectos, né? Dessa retirada de matéria-prima. Porque o tempo todo só se fala em exploração. Que pro governo é o mesmo que a economia. Por isso que existem tantas facilidades. E pesquise sobre isso também. Essas facilidades em poder explorar o meio ambiente. Parece que é fácil estar lá. É só ir explorar. Tem muitas outras questões que a gente pode falar também. Muitas áreas de preservação ambiental. Que foram abertas para exploração. Pelo atual governo. E aí é você pensar. Não em aspecto político. Mas em aspecto ecológico mesmo. De preservação do meio ambiente. Amazônia aí. Cada e cada dia crescendo mais o desmatamento. E a exploração. E quando a gente pensa em sustentabilidade. Pensando em meio ambiente. É muito difícil dissociar do aspecto de sustentabilidade. Que sustentabilidade é o pensar em trabalhar. Em consumir apenas o que é realmente necessário. Sustentabilidade é isso. Você ser sustentável. Você consumir apenas o que é necessário. Em todos os aspectos. Inclusive de tudo que é tirado do meio ambiente. Então é preservar. Se desmatou. Se é uma área desmatada. Se é uma área de risco. Uma área que a gente pode trabalhar. Essa questão da preservação. Então assim. Quando a gente pensa no aspecto do meio ambiente. Tem muitos outros aspectos que a gente pode falar. A gente pode falar da questão dos lixões também. Que já as políticas de resíduos sólidos. O Brasil já deveria não ter mais lixões. E trabalhar com os aterros sanitários. E eu formo as alternativas. Sim. De descarte. A gente pode falar de coleta seletiva. A gente pode falar dos três R's. Né. E trazer isso como benefício para o meio ambiente. Porque os malefícios são muito grandes. E você pode citar isso como um aspecto. E uma questão a se discutir. Quando a gente pensa em meio ambiente. E a gente vê nisso uma responsabilidade da população. Percebam que a gente pode até explorar outros temas dentro de meio ambiente. Porque é muito abrangente. A gente pode falar de água também. E a gente não está fazendo bom uso disso. Né. De preservar. De cuidar. De mais uma vez pensar em estabilidade nesse aspecto também. Então vem só a exploração. Vem só a poluição. Então percebe que é um tema muito abrangente. E aí a gente pode falar de meio ambiente. Pode tirar muitos temas de um tema único. E realmente a minha sugestão. Eu já falei sobre isso também. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Da discussão de tema. Mas para vocês o que eu quero que fique. É muito essa questão do pesquisar mais sobre isso. Principalmente se você não conhece. Se você não leu. Né. Se você não sabe por que que a barragem de Brumadinho. Bati no microfone. A barragem de Brumadinho e de Mariana romperam. Romperam por quê? Você sabe por quê? Ah, porque rompeu a barragem. Matou um monte de gente. Só isso. Não. Né. Por que que ela rompeu? O que que tava sendo feito de trabalho ali? De exploração ali? Certo? Retirada de minérias. Por quê? Então se você não tem conhecimento sobre isso. Hora de estudar. Hora de ler. Quando a gente pensa em estudar redação. Quando eu venho com vídeos. Com sugestões de tema. Eu tô falando pra vocês. Pesquisem mais sobre isso. As ideias que vêm aqui são inúmeras. Mas se eu quiser abordar qualquer uma dessas ideias. Eu tenho que trazer informações. Eu tenho que trazer argumentos. Por isso que discussões de temas são tão importantes. Tá bom? Então querendo essa ajuda extra. Continua acompanhando o canal Inteligente. Que a gente vai ter discussão de tema aqui todo mês. Até o Enem. E a ideia é realmente trazer conteúdos. Argumentos. Informações. Que ajudem vocês nessa etapa de preparação. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Se inscreve aqui no canal. Deixem aqui embaixo os top 3 temas de redação de vocês. Se foi algum que eu não citei. Deixe a sua justificativa. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.